Aleluias, louvado seja o nome do Senhor! E nesse dia 9 de janeiro de 2021, mais uma escola bíblica da nação Caimbé. Lembrando que esse formato é digital e você nos acompanha aqui pelo canal pfdv.info, nosso canal aqui no YouTube, para o mundo inteiro te desejar assistir. É tremendo e é poderoso. Outra coisa é também você querer assistir presencial. Então hoje, sábado dia 9 de janeiro de 2021, você pode estar aqui conosco. Travessa a Estrela Bonita, 303 Raiar do Sol, Boa Vista, Roraima. A partir das 18h30, iniciamos a escola bíblica. Temos também na comunidade indígena Três Corações, região do Amajari, quilômetro 100 da BR-174, Pastores Sando e Patrícia. Temos também no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, no bairro de Pilar, os pastores José Carlos e Cristiane Xavier. Ali está a nação Caimbé. E juntos podemos fazer um diferencial quando aprendemos. A temática de hoje é uma avaliação sobre a aula, formado para servir a Deus. E já passamos pela primeira etapa e agora vamos também mensurar de uma maneira significativa, como Deus lhe dá forma para o ministério. Então nós somos formados na parte espiritual, somos formados com as opções do nosso coração, somos formados com os recursos pessoais que temos, somos formados no modo de ser, e somos formados nas áreas de experiências que desenvolvemos. Quando nós entendemos essa parte, nós somos mais que vencedores em todos os dias da nossa vida. E a nossa vida cada vez mais se fortalece em Cristo Jesus. A forma espiritual é de dentro para fora. É reconhecendo que somos pecadores. E todos os dias devemos nos lembrar disso, porque caso contrário, iremos nos afastar do Senhor Jesus Cristo, porque os prazeres da carne é muito mais forte do que fazer a vontade de Deus, que é servi-lo, adorá-lo, louvá-lo, anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ler a palavra de Deus todos os dias. E a carne não tem prazer nisto. Então é muito importante, amados, lembrar que nós fomos formados por Deus. Outra coisa importante, que nós precisamos entender é toda vez que esquecemos estas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. Muitas pessoas começam a criar ideias, modelos, visões humanas, estudos teológicos sobre os dons, e começam a acrescentar a sua fórmula humana, começam a acrescentar seus ensinamentos humanos, esquecendo-se da palavra de Deus. E aí vem a confusão. Falar em língua, não falar em língua, profecias, e aí começam a falar em nome de Deus, quando na realidade a última profecia selou o livro sagrado, o livro sagrado, a Bíblia. Então Deus não tem mais nada pra falar do que Ele desejou que nós soubéssemos. E a palavra dEle é inteira, completa, plena, com todas as informações que precisamos para nesta formação poder ser um bom servo do Senhor Deus. Então quando começamos a criar misticismo em torno do mundo espiritual, principalmente dos dons, que pertencem exclusivamente ao Espírito Santo do Senhor. E é Ele quem usa, quem Ele quer, no momento que Ele quer, a gente passa a ouvir as aberrações de que eu tenho um dom pra isso, eu tenho um dom pra aquilo, eu tenho um dom tratando-se do plano espiritual. Confundem talentos, confundem experiências, confundem profissões, que são outros atributos que vamos ganhando com o decorrer do nosso crescimento. Então nós temos que ter muito cuidado quando alguém chegar pra você e dizer Deus mandou te dizer e não abrir a santa palavra dEle. Ignore. Isso não é palavra de Deus. É Ele querendo te passar alguma informação usando o nome de Deus. Outra coisa importante, se Deus quer falar conosco, Ele deixou o Seu Espírito Santo que vai nos alcançar. Seja através de uma canção, seja através de um folheto, seja através da sua própria palavra, seja através de uma mensagem bíblica, mas é o Senhor e o Espírito Santo. Se Deus quer falar conosco, o Senhor e o Espírito Santo será usado para nos alcançar. Amém? E aí nós temos que ter todas essas interpretações. Outra coisa importante é a forma, atendendo as opções do coração. Esse é um cuidado extremo que temos que ter porque do nosso coração projeta-se o mal. De lá vem todas as formas da prática do pecado, porque lá está também a raiz do pecado. Então precisamos diariamente vigiar, diariamente nos encher da poderosa palavra de Deus para que nós não venhamos ser enganados, tentados ao ponto de praticarmos o pecado. Mas nós precisamos em Cristo Jesus diariamente nos forjar da poderosa palavra de Deus, mantendo uma comunhão e uma comunicação com o Senhor e Espírito Santo, que hoje é o gestor da igreja viva daqueles que creem que o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Quando nós nos aproximamos de alguém e esse alguém que se intitula um cristão começa a falar coisas que não estão na palavra de Deus ou começam a omitir coisas que estão na palavra de Deus, fique longe dessa pessoa. Se você não tem a preparação para falar com esta pessoa, fique longe dela, porque ela poderá, usada pelo diabo, te roubar, te matar e te destruir. É importante entendermos que o coração ele produz o mal, mas também é no coração que o Senhor e o Espírito Santo quer morar. Para isso devemos vencer a tentação todos os dias e não colocar a culpa em Deus que estamos sendo tentados. A tentação é fruta exatamente do nosso mau desejo, das nossas ambições egoístas, de tudo aquilo que queremos como vingança. E aí, queridos, é que vem a ação do mal em nossas vidas. Encerrando aqui o terceiro bloco, eu voltarei para o último bloco nesta avaliação das aulas que mostraram para nós a temática formado para servir a Deus através da nação Caimbé, nossa escola bíblica. Queremos contar com a sua presença. pfdv.info Se inscreva, acione a sineta e venha conosco. Já eu volto.